Galera, será que Dias Rosa vai estar chegando ainda esse ano dublado na Netflix? Pois é, chegou a empeldar o dublado na Netflix, agora a gente já tem quase 500 episódios de One Piece disponíveis com a dublagem em português. E já foi confirmado para o dia 1º de abril, por incrível que pareça, não é uma mentira. Chega até a ser engraçado quando a gente fala para pensar que a gente fez uma pegadinha de 1º de abril de novos episódios de Naruto Shippuden dublado na Netflix. Nunca aconteceu isso, obviamente, nunca chegou a novos episódios de Naruto na Netflix, era só uma pegadinha de 1º de abril. Mas no 1º de abril vai ter episódios novos de One Piece. É o universo assim, dando na cara do fã do Naruto, né? Mas bom, a saga de Maria de Ford vai estar chegando completamente dublada em 1º de abril. Vamos ver lá todos os eventos dessa guerra que é considerada para muitos a melhor guerra dos animes. E realmente são episódios bem legais, embora não seja meu arco favorito de One Piece. Mas o ponto é, será que depois de Maria de Ford vamos ter mais episódios dublados? Ou será que vamos ter uma pausa indeterminada e sabe-se lá quando vamos ter mais episódios na plataforma? O que a gente já pode garantir? De fato, os episódios pós-timeskip, os episódios do Novo Mundo, da Ilha dos Homens Peixes, já estão sendo dublados. Tem confirmação? Não exatamente, mas o Glauco Marques meio que já deu algumas pistas de que esses episódios estão sendo dublados. Ele não foi nem um pouco sutil, na verdade, na hora de falar sobre. Por exemplo, essa imagem que ele postou com a Carol Valença, escrito Pós-time de um final de semana. Bora trabalhar o Luffy com o visual do timeskip na camisa da Carol. Mano, a música Overtaken, né? Uma música de fundo de One Piece, então não tem como dizer que isso aqui é outra coisa, entendeu? Mas se parasse por aí, já seria suficiente, mas não parou. Tem mais coisa. As pessoas, obviamente, comentaram, né? O timeskip dublado. A Carol Valença, dubladora do Luffy, vai lá e curte o comentário pra atiçar mesmo. Outros vão lá e comentam, ah, não me iludam, não quero me iludir. E aí a Carol e o Glauco vão lá e curtem o comentário. Então, cara, obviamente tá acontecendo alguma coisa aqui. Depois, o Glauco postou o ponto. Cara, é muito bom porque o Glauco parece que ele não tá mais nem aí pra nada, sabe? Tipo, eu acho que no fim a Netflix, a Toei, sei lá, já entendeu que atiçar os fãs não é um problema. Ele não traz nada de prejudicial pra obra. Muito pelo contrário, só atiça os fãs. E aparentemente eles estão bem mais de boa com isso. Porque, cara, se tivesse algum problema, obviamente o Glauco não estaria, né? Soltando essas informações, mesmo que escondidas e tudo mais. O Glauco aí com a tática primérica, a dubladora da Nami. E falando, pedindo dinheiro emprestado novamente depois de dois anos. É muito bom porque, tipo assim, não tá nem um pouco sutil, tá ligado? É direto ao ponto mesmo, é time skip dublado. E pra encerrar, agora uma foto com a Luisa Horta, que é a dubladora da Oraraca no anime de Magira Academia. A foto aí com ela voltou de um lugar, Luisa Horta voltou de um lugar cheio de sabão. Então, assim, pra quem não sabe, a Luisa Horta é a dubladora da Kame. A sereia que aparece tanto no Arquipelão de Sabonde, quanto no Arco da Ilha dos Homens Peixes. Então, eles estão dublando, sim, o Arco da Ilha dos Homens Peixes. Aparentemente eles estão muito empolgados de estar nessa nova fase de One Piece. E, cara, é motivo de felicidade mesmo, né? Outra coisa que complementa bastante essa informação é que o executivo da Toei Animation disse que o plano era ter 700 episódios de One Piece dublados ainda esse ano. E, bom, o processo de dublagem da Ilha dos Homens Peixes está acontecendo há pelo menos quatro meses. Em quatro meses, com certeza, os dubladores já conseguiram avançar muito mais. E, bom, levando em conta que ainda temos até abril para lançar a Marineford e depois de Marineford ter a Ilha dos Homens Peixes em maio, e só em junho, tendo o Arco de Punk Hazard, eu acho que talvez não seja tão impossível assim, de fato, termos a Tedras Rosa dublados ainda esse ano. O que pode ser que vá contra, né, essa estratégia é que talvez eles pausem um pouco depois de Marineford, afinal é um evento que encerra a primeira fase de One Piece, então é o momento perfeito para você dar uma pausa, deixar acumular os episódios e lançar depois de novo uma vez por mês. Só que como a própria Toei disse que tinha a intenção de lançar 750 episódios ainda esse ano dublados em português, cara, talvez, hein, talvez, só o tempo vai responder essa pergunta no fim das contas, né, a gente não tem como saber, a gente vai ter que esperar. Mas levando em consideração o quanto eles estão determinados a fazer a marca crescer e como tem dado certo, como a One Piece tem ficado cada vez mais relevante no mundo todo, eu acho que eles acordaram, hein. Não que eles já não tivessem acordado antes, só que agora eles estão realmente trabalhando a todo vapor. Vamos torcer porque, poxa, tá bem legal todo mês ter episódio novo dublado de One Piece, né, tá bem legal. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vou ficando por aqui, até o meu próximo vídeo, tamo junto, meu povo, valeu! Tchau, tchau!